Passar para o próximo tema, que é sobre o Ethereum, que eu queria já perguntar para a Solange, como é que ela tem visto aí essa atualização, né? O Ethereum passou para o long do hard fork agora, né, Solange, chegando aí perto do Ethereum 2.0, fazendo muita gente ficar de olho no Ethereum que está hoje, já puxando aqui a cotação, com alta de 4,21%, aos 3.262 dólares, e muita gente aponta ele batendo o Bitcoin. Como é que você enxergou essa nova atualização aí? Você acha que foi uma boa? Teve gente que não gostou muito, né, porque eu acho que começou a pagar menos taxas, se eu não me engano, de mineração. Como é que você viu essa atualização? Bom, eu queria só, antes de responder a sua pergunta, fazer um comentário em relação à valorização do mundo cripto, né? Realmente é incomparável com o mundo de bolsa tradicional, e 5.000% é normal para algumas criptos, assim, não é nenhum absurdo, não, tudo pode acontecer nesse mundo. E aí, voltando, então, para o Ethereum, a atualização que aconteceu há mais ou menos umas duas semanas, que foi a London, essa atualização, ela, primeiro, um dos pontos da atualização foi a alteração da forma como são cobradas as taxas, tá? E o que acontece nessa atualização é que, antes, a pessoa que vai enviar uma taxa para a rede, ela vai escolher qual é o preço que ela quer pagar para enviar essa taxa. E a gente tem isso, basicamente, a gente pode dividir isso em duas partes, tá? Imagina que você tem o preço do litro da gasolina e quantos litros de gasolina você precisa. Então, a gente está escolhendo o preço do litro da gasolina. Se você pagar mais caro, significa que a sua transação vai ser processada primeiro, porque os mineradores vão ter interesse em processar a sua transação primeiro. E é, basicamente, isso que aconteceu e que teve uma leve mudança. O que mudou? Agora, existe uma taxa básica. E, além dessa taxa básica, você pode enviar uma gorjeta para o minerador. Então, na prática, o preço do gas, ele não diminuiu tanto assim, porque a taxa básica, ela é uma média dos últimos blocos, mas, pelo fato de você continuar enviando uma gorjeta para o minerador, as taxas acabam continuando altas, porque a gente tem muita transação de finanças descentralizadas. E pensa que, se você está fazendo, por exemplo, uma arbitragem entre tokens, você tem uma cotação em um determinado horário. Você não pode esperar que a sua transação seja processada daqui a um minuto ou dois. Você precisa disso naquele horário, porque a cotação é daquele segundo. Então, em função disso, se paga mais caro nas taxas para que as transações sejam processadas no próximo bloco, o mais rápido possível. Então, essa é uma das alterações. Agora, esta taxa básica, isso também mudou, porque antes toda taxa ia para o minerador. E agora a taxa básica, ela é queimada. Então, ela é retirada de circulação da rede etéreo. Isso faz com que diminua o número de etéreos circulando na rede. Não em todos os blocos, tá? Mas chegou a acontecer um ou outro bloco, que a recompensa básica de um bloco é dois etéreos. E a quantidade de etéreos que foi queimado no bloco, na conta taxa básica, foi maior do que dois etéreos. Ou seja, a gente pode dizer que a gente teve um bloco deflacionário. O etíneo, como um todo, não está deflacionário, tá? Mas existe um ou outro bloco que isso pode acontecer. Houve outras alterações até, porque isso é um processo para a gente realmente ir para o etíneo 2.0. O etíneo 2.0 é um outro blockchain que já está em funcionamento, a base dele. E o que hoje é o etéreo, ele vai ser uma parte do etíneo 2.0 no futuro. Mas, pensando nos investidores e quem tem etéreos, não se preocupe com isso, porque isso é um processo ainda longo, é um processo para o ano que vem, e os seus etéreos continuam valendo o que eles são hoje. E quem tem etéreo da 2.0, que são só os mineradores da rede nova, eles não podem ainda fazer trade com esses etéreos. Então, as redes ainda estão independentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho